Olá gente, tudo bem? Hoje trago-vos um vídeo de produtos terminados. São produtos que terminaram no mês de setembro e no mês de outubro, por isso eu tenho aqui bastante coisa para vos mostrar e dar-vos a minha opinião sobre eles, por isso vamos então começar com o vídeo. Eu vou começar pelos produtos de cabelo, porque eu tenho aqui bastante coisa para vos mostrar. Alguns destes shampoas que estão aqui foram terminados tanto por mim como pelo marido, porque ele utiliza quase sempre os mesmos shampoas que eu. Por isso vou começar então pelos shampoas. Um deles é este aqui da Herbalicense. O marido também gosta muito dele, ele cheira super, super bem e ele é um shampoas de limpeza profunda. Eu gosto bastante. Inclusive eu já mostrei este shampoas num vídeo de compras, vocês veem que eu compro bastante este shampoas. Gostamos bastante dele porque ele realmente limpa em profundidade o cabelo. Outro shampoas que tenho aqui é este aqui da L'Oreal El Vital. Ele é um shampoas anti-caspa e o que eu vos posso dizer sobre este shampoas é que eu não gostei, eu não notei nada em relação à caspa com este shampoas. Ele não eliminou nada a caspa, por isso eu não vou voltar a comprar de novo porque realmente no valor a pena ele não resultou. Mas eu agora já encontrei um shampoas que ele é ótimo, barato e que resulta bem para a caspa. Por isso vocês vão ter que esperar num próximo vídeo terminado ou num vídeo de favoritos. Eu vou vos mostrar este shampoas, mas este aqui eu não o conselho porque pelo menos comigo não resultou. Ele não fez nada à caspa do cabelo, por isso não vou voltar a comprar. Dois shampoas que eu tenho aqui que eu vou mostrar juntos porque são dois shampoas de tratamento. Eles são shampoas anti-quedas, um é da Bichy Adercos, gostamos bastante dele. E este aqui é o Pura Essentia, também é um shampoas anti-quedas. Eles são ambos shampoas anti-quedas, gostamos bastante deles. Tanto ou como o meu marido usamos porque ambos estamos com muita queda de cabelo. São shampoas que eu recomendo, eu gosto bastante deles. Fica aqui a dica para quem tem queda de cabelo, experimentem estes shampoas porque realmente são bons. Nós aqui em casa gostamos muito. Agora eu tenho aqui um shampoas e um condicionador da mesma linha da Schwarzkopf, da Glee Scour. Eu acho que é assim que se fala. Tenho aqui o shampoas e o amaciador. Ambos são para cabelo seco, este é o Total Repair Shampoo. Eu gosto desta linha aqui da Schwarzkopf. Eu noto que o shampoas deixa assim o cabelo mais macio e sedoso. O amaciador também deixa o cabelo assim mais macio. Eu só uso o mesmo amaciador para fechar as cutículas do cabelo. Por isso qualquer amaciador eu compro, não tenho assim uma preferência específica para um amaciador. E o shampoas igualmente. Eu agora não o vou comprar porque eu gosto de estar sempre a experimentar shampoas novos. Mas de vez em quando compro sim. Não tenho muito a falar sobre o shampoas. Gostei e o meu cabelo dá-se muito bem com ele. Agora tenho aqui duas máscaras de cabelo que terminaram. Eu vou começar por esta aqui que é da mesma linha do shampoo e do amaciador que acabei de vos mostrar. É da Schwarzkopf da linha Glee Secure Total Repair. Esta aqui. Eu gosto desta máscara. Eu até a comprava muitas vezes porque é assim uma máscara que cheira bem. Ela deixa assim o cabelo super macio. Mesmo depois do banho é super fácil de pentear o cabelo. E eu gosto até bastante desta máscara. Mas eu agora encontrei a minha favorita que vou-vos mostrar já a seguir. Mas o que eu tenho a dizer sobre esta máscara é que ela é boa. Ela é indicada para cabelo seco. E eu como eu tenho um bré no cabelo. Ela resulta super bem. E o meu cabelo deu-se muito bem com ela. Por isso eu não tenho pontos negativos a dizer sobre esta máscara. Mas a minha favorita, a minha querida do momento é esta aqui da L'Oreal. Esta é a El Seve Oil Extraordinário. Eu amei simplesmente esta máscara. Da L'Oreal. Os meus cabelos gostaram bastante desta máscara. Ela é muito, muito boa. Ela tem assim um tom de dourado, sabem? Não dei aqui nada para vos poder mostrar. Mas ela tem assim um tom de dourado. E ela deixa o cabelo super macio. Brilhante, sedoso. Olha, eu amei mesmo. Ela é indicada para cabelos secos. E foi uma máscara que eu simplesmente amei. Já comprei outra. Inclusive ela também já acabou. Por isso eu vou voltar sim a comprar. Porque eu amei mesmo. Acho que encontrei uma máscara que eu me identifiquei. Que gostei. Que meus cabelos amaram também. Por isso é uma máscara que eu aconselho vocês a experimentar. E eu gostei bastante. Outro produto de cabelo que terminou foi este aqui. Eu tenho dois fresquinhos do mesmo produto que terminaram. Este é o Redland. O Uniquan. Já toda a gente deve conhecer. Ele é um produto que é 10 em 1. Tem vários benefícios para o cabelo. Eu gostei bastante deste produto. E acabaram os dois porquê? Porque eu tinha um que ele estava um pouquinho abaixo de meio. Então decidi comprar um outro para ter de reserva. Só que eu misturei os dois no mesmo cesto. E ficava ali na casa de banho. Então tanto usava o mais antigo como o novo. E ao fim e ao cabo eles foram acabar quase na mesma altura. Por isso é que eu tenho aqui os dois fresquinhos para vos mostrar. Mas eu gostei bastante deste produto sim. Ele tem 10 benefícios num só produto. Ele é tipo um creme de tratamento. Porque ele é assim estilo em cremezinho. Ele diz aqui que repara o cabelo seco. Controla o brilho e o freezer. Ele também é protetor térmico. Protege a cor do cabelo contra os raios UVA e UVB. Entre outros benefícios. Acho que vocês já devem conhecer este produtinho. Gosto bastante dele sim. Por enquanto não vou comprar. Porque eu estou experimentando no protetor térmico. Mas assim que possível eu vou comprar. Porque gosto bastante. É um produto que dura muito. Mas muito tempo mesmo. Já não sei há quanto tempo é que eu já tenho estes produtos. Mas já tenho há bastante mesmo. E há em que eu uso os produtos quase esse em dia não. Por isso eu vale a pena sim. Recomendo. Esse é um produto que eu gosto bastante. E o último produto de cabelo. Também é um protetor térmico. Que é este aqui da FITO. O FITO Caratina. Ele é um spray reparador. E também é termoativo. Eu gosto bastante dele. Eu já há algum tempo que compro este produto. Ele até estava ali um pouquinho encostado. Que eu usava pouco assim. De vez em quando. Ele não é um produto assim muito barato. Comparado com o que eu vos mostrei agora da Revlon. Eu de vez em quando comprava ele. Eu gosto bastante dele. Não tenho assim ponto negativo nenhum. Para apontar a este produto. Mas provavelmente não vou voltar a comprar. Simplesmente por causa do preço. E eu acho que existe produtos também. Tem protetor térmicos bem mais baratos. E que cumprem a mesma função. E é só mesmo por causa disso. Que eu não vou voltar a comprar. Mas eu gosto do produto. Agora vou falar dos produtos de cuidados de rosto e de corpo. Vou começar pelo do corpo. Porque só tenho apenas um produto. Que é este óleo hidratante nutritivo. Da Boticário. Da linha Nativa Spa. Eu gosto bastante dele. Ele promete hidratação até 24 horas. É indicado para a pele seca. A fragrância dele é de açaí. Ele cheira super, super bem. Gostei bastante dele. Eu já o tinha há algum tempo. Mas ainda não o tinha dado uso. Resolvi então começar a utilizar. É super prático. E fácil de utilizar. Vocês saem do banho ainda com o corpo úmido. Passam este óleo no corpo. Secam. E ficam com a pele hidratada. Super rápido. É prático assim para o dia a dia. Gostei bastante deste produtinho. Vou comprar de novo sim. Mas agora só quando for a Portugal. Porque aqui na Suíça infelizmente não tem Boticário. Mas eu gosto muito dos produtos de lá. Por isso vai ser um óleo que eu vou voltar a comprar. De cuidados de rosto. Terminaram dois cremes aqui da Vichy. Ambos são da linha Ideália. Este aqui é o creme de dia. Ele já é um creme anti-rugas. Este aqui é o creme de noite. O Skin Sleep. Também é um creme anti-rugas. Gostei bastante destes cremes. O meu rosto está super bem com eles. E eu gostei bastante. São produtos que eu vou comprar novamente sim. Quando eles terminaram. Até eu comprar novos. Eu comecei a utilizar outros dois cremes que eu tinha encostados ali. Que há um mochão da Cien do Lid. Que são estes dois aqui. O creme diário e o creme de noite. Eu já os tinha comprado há algum tempo para experimentar. Porque vi muitas meninas aqui no Youtube a recomendar estes cremes. Que eram super baratos. Que eram ótimos. E também que são creme anti-rugas. Este aqui é o creme diário. E este aqui é o creme de noite. Eu gostei destes produtos. Mas na altura o meu rosto também não estava muito bom. Eu estava a ganhar muito acne aqui na zona do queixo. E assim da parte lateral do rosto. E eu sempre que usava estes cremes. Eu achava que isso ainda ativava mais. Ou seja, parecia que uma parecia muito mais acne no rosto. Quando eu utilizava estes cremes. Então deixei de os usar por um tempo. E encostei-os de lado. E depois que terminou então estes aqui da Vichy. Até eu comprar novos. Eu resolvi acabar então com estes produtos também. E comecei a utilizá-los. Eu acho que eles provocam um pouco de acne sim. Por isso são produtos que eu provavelmente não vou voltar a comprar. Eles são baratos. São bons. Eles hidratam a pele. E provavelmente isto tem a ver com o tipo de pele. Da bolsa de pele se adaptar ou não. Provavelmente há pessoas que gostam muito destes cremes. E que não tem razão de queixa. Mas eu acho que eles me provocavam mais acne. Então eu provavelmente não vou voltar a comprar estes cremes aqui. Outro produto de rosto que terminou. Foi este protetor solar aqui da Vichy. Eles são iguais. São da mesma linha da Capital Soleil. Só que um é de fator 50 e outro é de fator 30. Eu gosto bastante deste protetor solar. Ele é uma emulsão de toque seca. Ele absorve super rápido no rosto. Não deixa assim o rosto pegajoso. Nem branco. Sabem? Gosto bastante dele. Este fator 50 eu uso no verão. E o de 30 eu uso no inverno. Este aqui é de 50. Ele acabou mais ou menos a meio do verão. Mas eu já tenho ali um que já utilizei. Não é que ficou em uso durante o verão também. Que eu comprei para ter de reserva. Este aqui é de fator 30. Eu comecei a utilizar quando o verão acabou. Só que ele também já tinha pouco produto. Infelizmente ele acabou. E eu agora preciso de comprar um novo. Porque eu uso o de 30 no inverno. Porque eu não acho necessidade de utilizar o de 50. Que é um fator de proteção muito alta. E o último produto de rosto que tenho aqui para vos mostrar. É este creme aqui para a área dos olhos. Que terminou. Eles são iguais. Tenho aqui duas embalagens. Eles são da Lieraco de OptiCreme. Quem me acompanha aqui no canal já viu. Eu mostrei inúmeras vezes este creme aqui no canal. Gosto bastante dele. Anoto sim diferença quando utilizo e quando não utilizo este creme. Ele já é um creme anti-rugas. Eu gosto de utilizar creme para essa área. Este aqui é o meu favorito. É um produto que eu compro sempre sim. Este já acabaram. Mas eu já tenho ali um novo em utilização. Eu adoro. Agora passando à parte da limpeza de rosto. E de desmaquilhar. Eu vou começar por estes dois produtinhos aqui. Eles são ambos para desmaquilhar os olhos. São desmaquilhantes bifásicos. Eu vou começar por este aqui que vocês já sabem que eu adoro. Que é um da Garnier. Ele é o desmaquilhante 2 em 1. Que retira a maquilhagem à prova de água. Eu adoro este produto. Eu estou fata de falar dele aqui. Eu dou-me super bem com ele. Não me provoca alergia. E é um produto que eu compro sempre. E um novo que eu tenho aqui para vos mostrar. É este aqui da Bebe Your Care. Ele também é um desmaquilhante bifásico. E eu resolvi comprar para experimentar. Mas eu confesso que não gostei tanto. Eu sempre que utilizava este produto. O meu olho ficava a arder. Eu acho que tive assim uma alergia a este produto. E eu então fiz o experimento. Num olho eu desmaquilhei com ele. E a minha vista ficou a arder. E no outro eu desmaquilhei com este. E isso não aconteceu. Eu podia pensar. Pode ser a minha pele que esteja um pouco mais sensível. E não do produto. Mas não. Realmente eu acho que foi do produto. Tenho muita pena. Mas ele realmente não funcionou comigo. Eu não vou voltar a comprar. Porque ele realmente provocou uma alergia nos olhos. E eu vou comprar assim novamente este aqui. Agora tenho aqui. Dois pacotinhos de toalhitas desmaquilhantes que terminaram. São ambas iguais. Da Garnier. É papel normal. A mista. Eu gosto bastante destas toalhitas. O fecho delas não é assim muito, muito bom. Podiam melhorar isso nas embalagens da Garnier. Mas mesmo assim as toalhitas mantêm-se úmidas até o fim. Retiram muito bem. Ou assim o excesso da maquilhagem. Para depois então eu poder lavar o rosto. E lógico. Eu gosto sempre de experimentar toalhitas novas. Mas no fim e acabo sempre por comprar estas. Porque eu gosto bastante delas. Agora tenho aqui um já de limpeza facial. Que terminou. Que é este aqui da marca Bebe Your Care. Que é da mesma marca do desmaquilhante de olhos. Que acabei de vos mostrar que não gostei. Este aqui eu amei. Amei mesmo este já de limpeza. Ele é papel normal a mista. Ele limpa muito, muito bem o rosto. E eu tenho adorado este gel. Eu trajo 150ml. Ele tem uma boa relação qualidade preço. E eu amei mesmo. Sempre que ele termina eu torno a comprar novamente. Eu gosto bastante. A minha pele é super bem com ele. Não arde os olhos. Porque diz aqui que ele também dá para desmaquilhar os olhos. E eu tenho adorado. Agora por fim tenho aqui alguns produtos de maquilhagem que terminaram. E vou então começar por estes dois primers aqui da Catrice. Há uma moção da mesma linha para a Mindfine. Só que um é de fresquinho branco e outro é de fresquinho rosa. Eu gosto bastante dos dois. Este branquinho aqui foi o primeiro que eu comprei. Ele diz aqui que permite minimizar os poros. Fazer durar a maquilhagem por mais tempo. E também controlar a olisidade. Este ainda não tinha terminado. Quando eu fui comprar este aqui. Que foi um novo que saiu. E eu simplesmente adorei. Ele tem assim um tom de rosinha. O creme. E diz aqui que ele também contém vitamina E. Prometo também fazer durar mais tempo a maquilhagem. Só que ele dá uma luminosidade e um glow. Natural na pele. Que eu gostei bastante. E as embalagens estão assim pequenininhas. Porque eu corto mais minha embalagem. Para aproveitar o máximo o produto. Porque fica realmente muito produto acumulado em baixo. Então eu corto para aproveitar o produto ao máximo. Eu gostei dos dois. Mas se eu tivesse que escolher um deles para comprar novamente. Eu escolhi este aqui. O rosinha. Porque realmente foi o meu favorito. Foi o que eu mais gostei. Agora tenho aqui três corretores que terminaram. Estes dois são da Catrice. E este aqui é da Maybelline. Este aqui da Catrice é o líquido de camuflagem. É o corretor à prova de água. Que toda a gente já deve conhecer. E que muita gente adora. Eu simplesmente adoro estes corretores. Eu tenho aqui dois. Porque um é o 010 e o outro é o 020. Gosto bastante deles. É um corretor que eu vou comprar sempre. E este aqui é o da Maybelline. O Fit Me. Já não dá para perceber muito bem. Eu também gosto muito dele. O meu número é o 15. Eu gosto muito dele. Só que eu não vou voltar a comprar novamente. Porque encontrei este aqui que é super barato. E que faz praticamente o mesmo que este aqui da Maybelline. Que é um pouquinho mais caro. Mas eu também gostei bastante dele sim. Porque ele cobre super bem. E se apanhar em promoção. Talvez eu compre de novo sim. Tenho aqui uma base que terminou. Que foi esta aqui da Catrice. A Gadelic de Covers. Já muita gente tem de conhecer esta base. A minha cor é 020. E ela é assim estilo conta gotas. Gosto bastante desta base. Ela tem uma ótima cobertura. É uma base matte. Promete durar 24 horas. Mas eu gostei muito dela. Quando ela terminou. Eu não a voltei a comprar. Porque a Catrice depois lançou uma nova. Que é a que eu estou a usar no momento. E também gosto muito dela. E eu não a voltei a comprar por causa disso. Porque também a Catrice está sempre a lançar bases novas. E eu não sei se esta não vai ser descontinuada. Mas eu só não a voltei a comprar por causa disso. Mas não é porque eu não gosto da base. Porque ela realmente é boa. E tem uma cobertura ótima. Outro produto da Catrice que também terminou. Foi este lápis aqui de sobrancelha. É um lápis que eu adoro. Isto é apenas a tampinha. Mas como podem ver. Não tem mais nada aqui. E eu adoro este lápis. Tive muita pena que ele terminou. Porque eu pensei que tinha ali um stock. E afinal não tenho. E eu vou ter que comprar um novo. E eu adoro este lápis mesmo. Ele condiz super bem com o tom da minha sobrancelha. E ele preenche a sobrancelha muito bem. E dá assim um tom bem natural. E eu tenho gostado bastante deste lápis. É um lápis que eu tenho comprado sempre. E outro produto da Catrice. Também tenho aqui para vos mostrar que terminou. Foi este blush aqui. Ele era de uma edição limitada. E eu gostava muito deste blush. Infelizmente ele terminou. Como podem ver. Ele era assim um tom de rosa queimada. Eu já tinha mostrado este blush aqui. Em alguns vídeos de favoritos. Tive muita pena. Não vou poder voltar a comprar. Porque infelizmente era de uma edição limitada. Mas eu adorei este blush aqui. E para acabar tenho aqui mais dois produtinhos para vos mostrar. Um deles é este pó aqui da Covergirl. Eu já tenho este pó há muito tempo. Este aqui é o 525 Buff Beige. E ele finalmente terminou. E eu digo finalmente. Não é porque não gostava dele. Mas é porque os pós duram muito, muito tempo. Eu já tinha este pó há bastante tempo. E eu comecei a usá-lo então com mais frequência. Até mesmo para eu poder terminar. Porque eu já o tinha há algum tempo. Mas eu gostei dele. O tom adequava-se muito bem ao matão de pele. E eu gostei deste pó. É um pó normal de rosto. Eu não vou voltar a comprar. Porque eu já tenho ali muitos. Para experimentar e também para acabar. Mas eu gostei bastante deste. E agora por fim eu tenho aqui uma coisa para vos mostrar. Que simplesmente partiu. Isto não é um produto nem. Mas era um utensílio que eu gostava muito. E que eu utilizava para colocar a máscara de pestanas. Que eu gostava muito. Ele facilitava imenso para eu não borrar. Infelizmente ele partiu. Eu comprei isto acho que na Wish ou na AliExpress. É super barato. Mas eu tive muito a pena de ele ter caído e partido. E agora vou ter que comprar um novo. E vou comprar assim. Porque eu dei-me super bem com este utensílio aqui. Facilitava-me muito na hora de aplicar a máscara de pestanas. E estes foram então os meus produtos terminados. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabem. Não se esqueçam de deixar um like. Subscrevam também o meu canal se ainda não forem inscritos. Deixem também o vosso comentário aqui em baixo. Acerca destes produtos. Se vocês utilizam algum deles. Ou se já utilizaram. Deem uma vossa opinião aqui em baixo. Que eu vou gostar muito de saber. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.